Isso foi em abril do ano passado, eram quatro homens, os outros três já morreram num confronto aí com a polícia, obviamente cometendo outros crimes e aí esse foi detido agora. Mas a doutora Maiana Rezende participa com a gente agora do Cidade Alerta, ela vai relembrar pra gente como é que foi, como é que esses bandidos agiram lá nessa residência no dia do crime. Muito boa noite pra senhora. Doutora, explica pra gente então, parece que um casal tava saindo ali, um dos convidados? Foi exatamente, era uma comemoração entre amigos, comemoração de aniversário do morador, residia ele e a esposa, convidados, ele tinha dois amigos e um casal e no momento que essas pessoas se preparavam pra deixar a residência, esses quatro indivíduos abordaram esse pessoal saindo, o morador que percebeu, trancou o portão, puxou o braço da esposa que tava grávida, conseguiu ainda trancar o portão, porém o casal que já estava do lado de fora não conseguiu se esquivar dos bandidos. Foram então abordados e sob ameaças, né, o morador não teve outra alternativa a não ser abrir novamente o portão, quando então todos foram rendidos, levados pro interior da residência e aí ele levou pertences de todas as pessoas, tanto os moradores quanto os convidados, relógio, carteira, alguns eletrodomésticos do local, a ação durou cerca de 10 minutos, né, um ficou no portão, inclusive vigiando pra ver se não aparecia ninguém, então rapidamente levaram todos os objetos que foram subtraídos e fugiram do local. Agora, né, como eu disse, três foram mortos aí em confronto com a polícia e esse que ficou, ele tava foragido da justiça, ele fazia o que nesse período? 17 dias após a ocorrência desse roubo, três desses indivíduos foram mortos em confronto com a polícia militar de Goianira, então restava um. E felizmente a polícia civil não desistiu dessa investigação, conseguiu identificar essa quarta pessoa que hoje, que hoje vivia, né, segundo ele, exercendo a profissão de DJ, né, foi dado cumprimento à humanidade de prisão preventiva que foi expedido em seu desfavor agora no dia 3 do 12, e agora se encontra recolhido, né, e esperamos que ele venha responder por esse crime. É, e a gente espera também, doutora, que esses crimes, né, que sejam menos um pra cometer esse tipo de crime, né, porque com certeza essa família já tem aí mais de um ano e a família com certeza tá traumatizada até hoje, né, porque quem passa por isso... É verdade, não esquece. E esse que foi preso, inclusive, ele fala que antes ele mexia com o cartão clonado e que resolveu migrar pro crime de roubo, mas, felizmente, foram ações que não foram frustradas, que não deu certo e ele vai responder por esse crime aí agora. Tá certo, Silvier. Quer fazer pergunta pra doutora Maiana? Agradecer. Como diz o outro, doutora, tá sendo ligeiro, né, minha filha? Tá pagando tudo em 2020.